Mônica, bom filho, você foi a única vidente do mundo que acertou que a China poderia trazer doenças e ainda falou que de lá viria uma bactéria muito resistente, ou seja, você acertou o nascimento do coronavírus. Você disse que iria faltar remédio e que os idosos ficariam sem assistência. Avançando, você também viu uma pane no SUS. Esse mesmo frio da previsão dos idosos, a gente sabe que vai faltar lugares até para o morto ficar esperando para ser enterrado. Aí você também previu um ano com muitas descobertas, grandes pesquisas, prêmios e melhores estudos superiores no Brasil. Brasil é, inclusive. A vacina do coronavírus vai sair do Brasil? Mônica, considerando que você não é médica e nem cientista, no dia 16 de dezembro de 2019, você foi a única vidente do mundo que acertou que a China poderia trazer doenças e ainda falou que de lá viria uma bactéria muito resistente, ou seja, você acertou o nascimento do coronavírus. Você gostaria de comentar? Eu fiz o mapa, quando eu faço as previsões para o ano, eu levanto o mapa de todos os países. E na China foi muito forte. O mapa da China era muito parecido com o mapa do Brasil. Casa 6 em mau aspecto, eu vi com problema de saúde. E na China, eu vi algum problema relacionado a uma bactéria ou a um vírus. Eu achei que ia ser alguma contaminação por peixes ou animais, que acabou sendo o problema do corona. E que eles revenderiam o produto, portanto, para a França ou para a Europa, enfim, para a pré-Europa, mas especificamente na França, e contaminariam os franceses. Mas foi realmente uma previsão muito precisa, é verdade. Nossa, você acertou em cheio. Eu fiquei assustado. Eu olhei e falei, gente, ela previu o corona. Eu nunca vi ninguém. Nenhum lugar do mundo ninguém previu. Você prevê essas coisas e fica quieta, ou você prevê e resolve alertar alguém? Ou você prevê, põe na rede e aí vocês ouçam e façam o que vocês quiserem com a minha informação? Depende. Eu lembro que eu estava ao vivo no programa do Gugu, eu falei, o Collor vai cair, vão pedir o impeachment dele. E foi uma loucura. Eu fiz uma previsão do Ivo Morales, que ele acabou caindo. O pedido de impeachment do presidente Trump, já tinha dito também. Outra previsão que eu fiz em 2007, eu previ que os Estados Unidos iam ter um problema gravíssimo. E houve aquele tsunami no universo imobiliário. E eu lembro que eu fiz uma previsão para uma revista aqui do interior, acho que São José dos Campos. Quando eu falei para ela, eu falei, olha, eu estou vendo um tsunami aqui nos Estados Unidos, um problema, eles vão quebrar. Quase eles vão quebrar. Eu lembro da jornalista falando, aham, tá bom, eu sei, tá completamente descrente. E eu tenho essa revista até hoje guardada e onde ela relata exatamente o que eu falei. E outras tantas previsões. Mas depende muito. Acontece de você estar fazendo um programa de TV, um programa de rádio, alguém comenta, aquilo viraliza. Mas eu fiquei anos, eu fiquei quase... Eu fiquei 12 anos sem fazer previsões, porque eu fazia um trabalho no Portal Terra. Eu afastei um pouquinho. Eu voltei há dois anos para fazer voltando a previsões. E a primeira que eu faço em 2018, eu entro no ar em 2018, eu falo, nós vamos começar em 2019 com três coisas. Nós vamos ter a queda de uma barragem. Nós vamos ter um rapaz entrando numa escola e assassinando pessoas. E nós vamos ter um lugar com jovens, eles serão mortos com incêndio. E eu vi tudo retorcido. Foi um, dois, três. Foram três semanas que eu fiz a previsão e aconteceu. Quem quiser acessar, está lá em 2018. A rádio foi... Foi de Brumadinho. Brumadinho. O que mais que você falou? Perdão, não me lembro. Eu falei de Brumadinho. Falei do que ia entrar uma pessoa numa escola. Ia matar os jovens com uma arma. E a terceira foi o que aconteceu no Flamengo. Eu falei que eu via jovens esportistas e eu tive uma visão do alto e eu via tudo contorcido por causa do fogo. E que alguém morreria por conta de um incêndio. Um grupo de jovens, né? E outras tantas, né? Outras tantas, infelizmente. Agora, por isso que eu te perguntei. Quando você vê tudo isso... Aí vou voltar à pergunta. Quando você vê tudo isso, o papel... Você também é médico. Não é? Sim. Você começou? Isso. Eu comecei na Umbanda quando eu tinha 15 anos. Com 17 eu migrei para o Candomblé. Então eu sou sacerdotisa e alorixá do culto da Umbanda e do culto do Candomblé. Embora não mais os pratique. Pois não. Mas você continua médium. Qual a tua mediunidade? Você ouve, vê... Como é a tua mediunidade? Por exemplo, eu fiz durante muitos anos... Eu fiz as psicografias. Inclusive eu psicografei a mensagem do piloto dos Mamonas Assassinas. onde os jovens falam para mim... Ele não foi o culpado. Quem foi o culpado foi a torre de comando. E eu falei isso também ao vivo no programa do Gugu. Que foi uma explosão. E onde depois foi confirmado que quem teve culpa... Até o nome. O nome do rapaz que falou erroneamente... Não vou citar o nome aqui. Eu cito ali. Não estou dizendo o sobrenome. Alberto. Esse homem chamado Alberto. Ele faz a orientação errada para o piloto. Agora imagina você num programa. Eles tinham morrido um dia antes. Eu entro ao vivo no programa do Gugu e falo. Os meninos dizem que não. Ele não é culpado. Quem culpou foi a torre. Foi uma explosão. Você não imagina. Foi uma loucura. Foi o controlador da torre que levou para o lado contrário. Eu fiz a canalização de todos os jovens. Menos o Dinho. E eles todos contaram e relataram como foi. Quem me acompanhou esse projeto todo foi o Saulo Gomes. O nosso saudoso jornalista. E por conta disso eu fui conhecer o Chico Xavier. Tive um encontro com ele. Na qual ele me recebeu muito bem. Olha, que legal. Você conheceu o Chico? Conheci num dia privado. Eu estive com ele. Perguntei sobre tudo isso. E o que ele me falou? Ele falou uma coisa interessante para mim. Ele falou. Você só vai estar preparada como médium. Quando você conseguir ver Deus numa cobra. O dia que você ver Deus. A santidade numa cobra. Você vai entender o que é o plano espiritual. Eu nem sonhava que eu estaria morando numa chácara. Cuidando de animais e respeitando a natureza. E ele ficou duas horas e meia falando para mim. Para cuidar dos animais. E hoje é o que eu faço. Olha, ele é muito poderoso, né? E quando eu estive lá, Má. Eu estava vivendo. Eu estava com quatro best sellers. Andando de jatinho. Porque financeiramente eu estava muito bem. A editora estava muito bem. Ele fala. Você não vai ter mais nada disso. Você vai viver reclusa numa chácara. E eu estou fazendo o que aqui? Reclusa numa chácara. Gente, ele é muito... Pena que eu não conheci. Ele adoraria ter conhecido. Putz. Tem coisas que passaram aí. Eu não conheci porque eu não tive oportunidade. Não é que eu não fui. Eu me ignorei. Eu não tive oportunidade. Eu não estava... Não era no meu tempo. Sei lá. Enfim. Ai, que legal. Que privilégio, hein? Você ter encontrado com ele. E ele te dado essa mensagem. E ter organizado a sua... Verdade. A sua escrita aí, né? Ele falou pra mim. Ele colocou as minhas mãos nas mãos dele junto. Ele falou. Filha, você vai sofrer muito na vida. E olha. Passei por dez anos de maus bocados. E depois eu fui entender o porquê de tudo, né? Então, eu fiquei chocada quando ele falou isso. Como eu te falei. Eu estava vivendo o ápice como escritora. Antes de continuar a minha conversa com a escritora e espiritualista Mônica Bonfilho, eu tenho um pedido muito especial. Gente, a crise chegou. Infelizmente, eu perdi todos os meus patrocinadores e apoiadores. Para o programa não acabar, eu criei uma campanha no site Vaquinha. É isso mesmo. Estou passando o chapéu por aí. O endereço para fazer a doação está aí na sua tela. É vaca. É isso mesmo. Você entra lá e faça a sua doação para o programa Ping Pong com Bonfá não acabar. Você não gosta do programa? Faça uma doação agora para o programa Ping Pong com Bonfá continuar, permanecer no ar. Agora, se você quiser doar de outro jeito, também é fácil. Entra ali no vaquinha.com.br, que também está aí no seu vídeo, e você procura ali na busca Bonfá, B-O-N-F-A, e logo aparece a campanha. Agora, se você for um empresário poderoso e gostar muito do canal e tal, e aí que tiver uma marca, um produto e quiser ajudar, você pode escrever para mim no e-mail, umolhar.com, que é esse e-mail que está aparecendo aí no ar. E aí a gente conversa, tá bom, gente? Conto com vocês. Mônica, agora falando do Brasilzão, na sua previsão, feita em 2019, você disse que iria faltar remédio e que os idosos ficariam sem assistência. Você acertou mais uma vez. Os hospitais estão lotados, falta tudo, inclusive remédio e o pior. Os idosos que estão no grupo de risco estão ficando sem assistência. Você quer comentar? Esse capricórnio no ascendente, na revolução, ele basicamente, a gente tem que ter muito cuidado e muito carinho com os idosos. Então, não é algo que vai terminar tão cedo. Nós vamos ter problemas nesse âmbito mais três anos. E, sim, os idosos iriam padecer esse mau aspecto igual que eu vi na China, eu vi aqui no Brasil. Aí você também, na sua previsão, avançando, você também viu uma pane no SUS. E as pessoas reclamando pela falta de assistência. É impressionante. Você acertou mais uma vez em cheio e é exatamente isso que está ocorrendo. Os hospitais cheios, está faltando médico, está faltando enfermeiro. Os médicos estão contaminados, os enfermeiros estão contaminados. Enfim, o que já era caótico e fraco e muito ruim, está despreparado, está desmontando. Está caótico, infelizmente. A realidade é essa, né? Você já tinha previsto isso no ano passado, não tinha? Sim, isso. Em 2019, o Capricórnio é um signo frio. E ele é um signo que rege também os mais velhos. Esse mesmo frio da previsão dos idosos, a gente sabe que vai faltar lugares até para o morto ficar esperando para ser enterrado. Até isso, o Capricórnio fala para a gente. Você acertou em cheio, porque os estados não param de abrir valas nos cemitérios. É muito grotesco. Primeiro, alguns estados, alguns municípios começaram a juntar os corpos dos mortos junto com os vivos. Tipo, a pessoa morre, aí eles põem no saco e deixam o morto junto com o vivo do lado. Com o cheiro. Não, gente, o cara não dá, né? Aí tudo. Aí alguém gravou, aí vazou. Enfim, as pessoas, os governos, os municípios, os estados, eles maltratam muito a saúde. Agora está escancarando, né? Agora a saúde está gritando para o Brasil, porque agora escancarou, né? O que os municípios, os estados sempre abafaram, negligenciaram. Agora explodiu para o Brasilzão. Agora está em rede nacional. Porque agora, talvez agora melhore. Enfim, vários estados estão explodindo que é muito ruim, rouba, não tem, falta, o médico não vai, o equipamento não vem. Enfim, o outro não sei o que está, o enfermeiro não desaparece. Tem de tudo. Tem o médico que não vai, o enfermeiro que não tem, outro que fica doente, outro que desaparece. Tem de tudo. O equipamento que nunca apareceu, o hospital que não existe, o equipamento, sabe? Tem de tudo. E as UTIs que nunca existiram, que o povo sempre reclamou e que nunca chegou a notícia em lugar nenhum. Agora tem rede nacional. Agora está gritando para o Brasil assim. E a gente está morrendo aqui em Manaus. E vocês não vão fazer nada pela gente? Tem aqui um monte de mortos aqui. Estamos empilhando. Tem 200 mortos. Vamos empilhar mais? Vocês não vão fazer nada pela gente? Tipo, alguém tem que fazer alguma coisa. Ou o governo federal manda mais gente. Ou os outros estados que não estão. Ah, nós estamos bem e tal, as prefeituras. Então manda médico para lá. Você não acha isso, Mônica? Concordo. Concordo. As pessoas que não têm nada, gente, manda médico para lá. Os estados que não têm nada e está tudo bem, manda médico para lá. Pode andar em Manaus. As pessoas estão morrendo, gente. Na porta, na porta da emergência, morrendo na rua, morrendo. As pessoas estão morrendo. Gente, é horrível. É tipo uma guerra, não é isso, Mônica? Nossa, é horrível. Eu vou... Enfim, em um determinado momento, a minha mãe bateu na porta da... Não agora. Ela bateu na porta da minha editora falando... Filha, me ajuda. Eu estou morrendo. Eu não consigo respirar. E era na rua da TV Bandeirantes. Sim, era na rua da TV Bandeirantes. Eu peguei o carro rápido. Ela estava inchada. Ela falou em mímica. Eu não consigo, falando em mímica, eu não consigo respirar. Levei ela no Einstein, que era duas quadras ali onde eu estava, na TV Bandeirantes. E ela teve um problema grave. Ficou 21 dias na UTI, precisando usar o respirador. As pessoas estão achando que isso é brincadeira. Isso é muito sério. Eu estou em quarentena. Eu estou em isolamento social desde 15 de março. Até nós havíamos marcado lá na Rádio Mundial para a gente conversar. E o que eu vi minha mãe passar por 21 dias é um desejo para nenhum ser humano. Em Londres, os respiradores estão sendo desligados porque não tem mais o que fazer. Gente, isso é muito sério. Se cuidem. E se cuidem. Nós vamos ter aí, começando a melhorar, um resultado melhor em julho. Mas não abusem. Ou nós brasileiros temos uma resistência melhor que os europeus. mas não abusem. Bom, aí você também previu um ano com muitas descobertas, grandes pesquisas, prêmios e melhores estudos superiores no Brasil. Que é uma coisa muito positiva. E hoje, de fato, existe um grupo grande estudando o coronavírus no Brasil. E nós vamos sair na frente. É? Vamos sair na frente. Você vai ver. Nós vamos sair na frente. Já estamos quase lá. Falta pouco. É, então. Tem um grupo grande de pesquisadores estudando o coronavírus, respiradores, medicamentos, tratamentos e uma vacina. Somos imbatíveis, Marcelo. Enquanto alguns acham que as universidades brasileiras são uma balbúrdia, nós estamos trabalhando muito bem. E a gente vai sair na frente. Você vai ver. Em julho já vamos estar mais ou menos organizados. O Brasil é incrível. A vacina do coronavírus vai sair do Brasil? Vai sair do Brasil, sim. Já está saindo. Falta pouco. E aí os testes já vão começar. E até julho a gente já vai ter uma resposta muito positiva e vamos exportar esse conhecimento. E em aquário com capricórnio, mulheres conseguirão esse resultado. Ah, então vai ser uma médica, uma cientista mulher que vai fazer isso? Eu lembro, exato, eu lembro que na decodificação do corona, quando chegou no Brasil, já foi, já foi, foram duas cientistas brasileiras, não me lembro agora, me perdoe, a universidade, não sei se é a mesma equipe, mas o aspecto feminino do Brasil com aquário capricórnio, nós vamos sair na frente, nós vamos despontar e vender esse, provavelmente a Fiocruz, né, Marcelo? Provavelmente com tecnologia da Fiocruz. Você está gostando da minha conversa com a escritora Mônica Bonfilho? Não acabou! Mônica Bonfilho, você acertou que os parques da Disney iam fechar. Eu acho que esse capitalismo exagerado, exarcebado, vai ter um novo reflexo na vida de todo ser humano. Você viu que mais uma barragem em Minas Gerais pode se romper, não é verdade? Sabe outra coisa que me impressionou muito? É num acidente nuclear na França. Mesmo assim, a França me preocupa, eu não durmo tranquila com a França. O que que pode acontecer lá? Você é um Allan Kardec dos nossos tempos, é isso? Qual que é a mensagem, quais são as mensagens que estão por trás dessa doença para o mundo inteiro? O que que Deus está querendo dizer pra gente? Quando é que o coronavírus vai acabar aqui no Brasil? O que é o coronavírus vai acabar aqui no Brasil?